ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Estupros contra crianças e adolescentes aumentam na capital. As estatísticas apontam uma média de três casos por dia. Dupla é presa na Zona Leste e suspeita de matar idoso de 61 anos na frente da filha. Em Manacapuru, o pescador fica ferido depois de ser atacado por jacaré. Eleições, escolas que funcionam como locais de votação são entregues ao TRE para o segundo turno e aulas são suspensas. No domingo, o transporte coletivo vai ser gratuito com ônibus extras. E ainda, a falta de emprego leva manauaras a abrirem o próprio negócio. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Os casos de estupros contra crianças e adolescentes cresceram aqui na capital. São registrados em média três casos por dia. E esse crime é inafiançável e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. O aumento nos casos de abuso sexual de crianças menores de 14 anos, o chamado estupro de vulnerável, cresceu 27% este ano só em Manaus. Até setembro, os casos praticamente superaram os registros de todo o ano passado. São quase três casos por dia, mas segundo a polícia, há um lado positivo nesses dados. Nós recebemos muitas notícias de fatos que aconteceram há dois, três, cinco anos atrás, de pessoas que não relatavam ou por não ter sido representadas por alguém para fazer essa denúncia ou por falta de esclarecimento mesmo. E isso está acontecendo porque a lei foi modificada há alguns anos. E o que vale agora é a data em que essa denúncia chega até a polícia. E não importa se hoje a vítima tem 20, 30 ou mesmo 40 anos e foi violentada na infância. Para a polícia, a investigação só começa a valer a partir do dia em que a denúncia chega para os policiais. Essa mudança aconteceu em 2012 e ficou conhecida como Lei Joana Maranhão por causa da nadadora brasileira abusada sexualmente pelo técnico quando era criança. Agora, os crimes levam 20 anos para prescrever a partir da denúncia. Mas além do estupro de vulnerável, as crianças sofrem outros abusos que também aumentaram as estatísticas no Amazonas. Primeiro estupro de vulnerável até menos de 14 anos. O estupro numa linha de crimes sexuais, aí favorecimento à prostituição. E considerando todos os crimes, lesão corporal e maus-tratos contra a criança em âmbito familiar. O crime de estupro de vulnerável é hediondo e inafiançável. E a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Dois homens foram presos na zona leste da capital, suspeitos de matar um idoso dentro da casa dele em agosto do ano passado. A vítima morreu na frente da filha. Segundo a polícia, o crime teria sido encomendado por um homem que também já foi preso. Felipe Alfaia Vieira, de 23 anos, conhecido como Binho, foi preso no último dia 17. E o Elison da Silva Batista, de 22, o Perelis, preso na manhã da última segunda-feira. Os dois são suspeitos de matar um idoso em agosto do ano passado, a mando de Douglas Conceição de Souza. O Chico Rato, preso em abril deste ano. Dois deles invadiram a residência da vítima, mataram a vítima lá dentro, esfacelaram a cabeça da vítima com a 12 na parte de trás e estavam dois deles encapuzados. Sijunô Terço de Versosa, de 61 anos, foi morto com três tiros dentro da própria casa no Tancredo Neves. No dia do crime, a filha dele ainda lutou com um dos autores para tentar impedir a morte do pai, mas sem sucesso. Na delegacia, os dois confessaram o crime. A motivação seria que a vítima teria molestado uma criança de quatro anos, que é lá da área. Mas, repito, essa informação não está confirmada. Não encontramos essa ocorrência. Felipe e o Ellison foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E na manhã de hoje, pais de alunos dos colégios da Polícia Militar fecharam por mais de uma hora duas ruas na Zona Norte de Manaus. O protesto foi contra uma liminar da justiça que quer acabar com o valor da taxa de R$ 45,00 paga pelos pais para ajudar na manutenção das escolas. A manifestação foi em frente ao Colégio da Polícia Militar, na Cidade Nova. Cerca de 100 pais participaram do protesto na Avenida Maxi Teixeira. Eles fechavam a via a cada cinco minutos. Afeita! O protesto era contra uma liminar movida pelo Ministério Público, que está tramitando no Judiciário, e que pretende desconstruir o atual modelo de administração dos colégios dirigidos pela Polícia Militar. Que nós queremos a melhor educação possível! A liminar tem o objetivo de acabar com o valor da taxa de R$ 45,00 paga pelos pais para ajudar na manutenção das escolas. Ela complementa a merenda, ela complementa toda a infraestrutura da escola, ela auxilia a contratação de professores auxiliares. O Colégio Militar da Polícia Militar foi criado em 1994, depois de um decreto de lei. Hoje, oito colégios atendem a cidade, com cerca de 27 mil alunos, e é referência na educação aqui na capital. Além da melhoria da qualidade no ensino, a implantação dessas escolas em áreas vermelhas tem sido uma das principais armas para combater o ingresso de jovens na criminalidade. Eles têm disciplina na escola, eles têm todo o aparato da polícia, não têm droga, não têm prostituição, então quer dizer, a gente exige isso. Os pais dos alunos pretendem fazer outras manifestações nas outras sete escolas do mesmo modelo, espalhadas na capital. APMC! APMC! Pois é, e ainda na manhã de hoje, vigilantes da Global Service fizeram uma manifestação em frente à empresa para cobrar os direitos trabalhistas. Os funcionários foram demitidos depois que a empresa perdeu o contrato com a Universidade Federal do Amazonas. Eles estão sem trabalhar desde o dia 29 de setembro. A empresa até agora não divulgou uma data para o pagamento dos direitos. Você vai ver a seguir como algumas pessoas têm conseguido se libertar do vício do álcool e a imprudência no trânsito por causa desse mal. É já já! Legenda Adriana Zanotto